Prêmio Profissionais da Cidade Amigo Gabriel e João Vitor da empresa Doce Paladar recebendo o prêmio aqui na 22ª edição do Prêmio Profissionais da Cidade de Anápolis Gabriel, fala pra mim, na verdade, e João Vitor a importância de estar recebendo esse prêmio nessa noite de glamour uma noite de gala aqui na cidade de Anápolis Boa noite, além do reconhecimento é importante porque a empresa reforça o posicionamento na cidade e aqui a gente está em contato com a maioria dos nossos clientes então é bom estar em contato com os outros empresários também que entendem as necessidades do mercado e que também são nossos clientes Bom, eu sei que é uma empresa que, na verdade, já não é a primeira vez que recebe o prêmio então, com certeza, ela tem um diferencial, né? Qual seria esse diferencial que eu tenho certeza que o nosso assinante quer saber que a empresa Doce Paladar tem? A gente preza muito pela qualidade do produto e pela atenção ao cliente, que eu acho que é o mais importante além também de estar sempre procurando melhorias para atender a todos e ter um produto de qualidade Olha, a empresa que começou em Anápolis eu sei que ela se expandiu foi até para a Goiânia, não é isso? Conta para a gente conta também para os nossos assinantes a localidade e justamente uma forma que possam conhecer através também de plataformas digitais possam ter contato a forma que possam ter mais contato com a empresa de vocês Na verdade, a gente começou em Anápolis há 25 anos, mais ou menos estamos em Goiânia desde 2006 temos duas lojas lá e estamos também em Valparaíso agora em junho desse ano a gente vai lançar a franquia para pegar todo o estado de Goiás vamos começar por Rio Verde, Catalão já temos algumas fichas já e o nosso interesse é reforçar o nosso posicionamento no estado de Goiás Olha gente, surpresa parabéns uma empresa familiar familiar, meu primo começou com os nossos pais meu pai, minha mãe, o pai dele e agora a gente está a segunda geração da empresa Sucesso, meninos como é importante ver jovens empreendedores e de sucesso eu só desejo sucesso mais para vocês fico feliz Gabriel e João Vitor parabéns eu fico feliz de receber vocês nessa noite Obrigado, igualmente Obrigado Prêmio Profissionais da Cidade Obrigado, galera Obrigado, galera E aí